Na realidade, não tem muito problema fazer isso, não, tá? A gente sabe que essa troca é uma coisa que a gente tenta fazer, porque a gente sabe que tem um benefício um pouquinho maior de anastrozol do que tamoxifeno, tá? Então, o remédio que bloqueia a fabricação, ele é um pouquinho melhor do que o tamoxifeno, mas se você vai dar um remédio que é um pouquinho melhor e a pessoa tem uma vida miserável por conta daquele remédio, está com muito efeito colateral, está com dor, eu não vejo nenhum problema de voltar com o tamoxifeno, que é um remédio extremamente confiável, tá? Então, é, sempre pesar o risco e o benefício, né? Pra que que você vai... o teu tratamento não pode ser pior do que a doença, né? Quando você está fazendo esse tipo de tratamento é porque você operou e a tua ideia é reduzir o risco daquela doença voltar no futuro, tá? Então, é, pra gente reduzir o risco da doença voltar no futuro, você tem que fazer a pessoa ficar sofrendo por anos com o remédio, ficar causando dor nas juntas, nos joelhos, tem que pesar, né? É uma conversa isso, na realidade, a gente vai decidindo ao longo do tempo, tá? Se a gente achar que é extremamente necessário, digamos que você tem uma doença que no começo pareceu que era um pouquinho maior, que você queria esse benefício, que mesmo que pequeno você acha importante. A gente pode tentar outras coisas, quem está com dor nas juntas por conta de anastrozol, letrozol ou examestano, que são os três remédios da classe que dão dor nas juntas. A gente pode tentar fazer exercício físico, uma coisa que melhora bastante isso, tá? Quem está com muita dor hidroginástica, é um negócio que é uma dica aqui, né? Não tem muita gente que recomenda isso não, mas eu recomendo, porque não tem impacto, né? Então você faz aquela, pelo menos no começo, você faz aquele esforço físico dentro da água, melhora bastante, tá? Então o exercício físico melhora bastante essas dores nas juntas, tá? Se você achar que é extremamente necessário, tenta fazer outras medidas, como exercício físico, por exemplo. A acupuntura, uma coisa que também é legal, né? Imagina todo mundo que curte muito o negócio de agulha. Eu mesmo não sou muito chegado em me espetarem com agulha, mas se achar que deve, melhora bastante também, tá? E que gosta disso, tá? Então é uma coisa de pesar. O que é fazer é tentar medidas para melhorar os efeitos colaterais. Está muito desconfortável, eu não vejo muito problema de voltar para o tamoxifeno, não, tá? Lembrando que é uma opinião pessoal minha, tá? Você pode... Vão ter pessoas que vão discordar disso, falam, não, eu acho melhor fazer anastrozol mesmo assim e tal. Mas eu não vejo muito problema, não. O tamoxifeno, se a gente olhar historicamente, assim, a história da oncologia, ele provavelmente é o remédio que mais salvou vidas até hoje, assim, mais curou pessoas de câncer até hoje, foi o tamoxifeno, tá? Primeiro porque é um remédio fácil de ser tomado, câncer de mamão é uma doença comum, tá? E ele foi descoberto lá na década de 70, então a gente sabe muito sobre o tamoxifeno e já usou ele durante muitos, muitos anos, tá? Obrigado. 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 Obrigado.